Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar, mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir. Eu não faço ideia onde isso vai dar, mas não importa, nem importa. Bora galera, seguinte família, bora bater 5 mil pessoas na nossa live? Falta pouco, menos de 200 pessoas, quero que vocês ajudem a compartilhar aí. Nicolas Walter vs Menor, é de norte a sul do país, é Amazonas vs Rio Grande do Sul. Aí ó, Hype Train mano, conseguiu mais um emote aí de Hype Train no level 1. O apoio de todo mundo tá sendo incrível, obrigado gente, obrigado. Vai que vai Nicolas. Vamos lá Nicolas, começa, solta! Solta o instrumental, satisfação gurizada! Uhul, satisfação papai. Satisfação, satisfação! Ei, ei! Ó, ei menor, volta pra casa porque tu não tem potencial. Acho que essa frase pra você deve ser tipo um trauma pessoal. Mas eu vou acabando contigo né mano agora, mandando rimando nesse instrumental. Já te bati ao vivo, eu vou te bater nessa batalha virtual. Uh, vou voltando agora, tô tranquilo né meu mano, você tá ligado que você tá ligado? Pode voltar! Brasil mano, Brasil! É dois versos? Beleza, beleza. Ah, aí Nicolas. Tá suave, tá suave, tá suave. Ah, cê falou que me bateu até pessoalmente, eu tô presente, a batalha nem existiu. A gente batalhou junto naquela batalha que se afundou o trio. Não sei se cê lembra irmãozinho, papo reto aqui eu sou ligeiro. Eu falei que era pra ir eu chamando pra cê não perder no terceiro. Caralho meu mano, sabe que eu te bato e eu perdi no terceiro. Só que se tu enfrentasse, chamou os ilusão, desculpa, não ia dar nem pro cheiro. Então não fala essas paradas mano, você tá ligado agora porque eu sou cabuloso. Nicolas, vai tu no terceiro, menor falando, todo nervoso. Mentira, eu nem falei isso. Cala a boca que eu tenho sagacidade. Os ilusão te quebrou no speed flow, te ganhou na tua própria modalidade. Qual que foi irmãozinho, papo reto né mano, sabe o que é que eu falo pra tu. Sabe que eu tô te quebrando irmãozinho, ao norte invadindo e matando o sul. Realmente eu perdi pra ele, mas ele não mandou speed flow, agora é aqui. Por isso que não tenta, eu não tenho modalidade, não tenta me definir. Eu vou acabando com o menor. Sabe o que eu rimo sem desvio, na tua modalidade. Alguém avisa branca de neve que um ar não fugiu. Aê, aê. Ah, ah, ah. Irmãozinho, no YouTube, a sua modalidade é fazer reação. Porque quando você lança um som, não bate o tanto de visualização. Isso que é foda né tio, papo reto cê é cuzão. Pior que você foi tomado pelo espaço do seu irmão. Nunca foi tomado, eu sabia que eu te bato agora, por isso que eu vou rimando e vou mantendo a picadilha. Na verdade meu irmão também é youtuber, pra te ver que essa barrada é de família. Só que agora eu vou acabando contigo agora. Você é meu inimigo. Quando tu tiver mais de 6 milhões de visualizações de som, fala comigo. Você é muito fraco na levada, só que o meu corre sempre foi na rua. E não é com câmera ligada, sou trouxa. Sabe que aqui você é trouxa, então pode crer. Sem nem manjar de reação, eu prefiro mil vezes o E3. Que beijão, filho! Ai pai, para! Que que é isso? Batemos mais de 5 mil pessoas na live! Muito obrigado, Brasil! Ai, então chama no mamos. Vamos para a votação, o Nicolas Walter da Silva atacou. Menor respondeu. Gente, acalmem-se, filhos! Que isso, os caras começaram só atacando na cara. É, você que afundou meu trio. Ah, você não ia aguentar pro cheiro, meu. Que que é isso? Você é bobo, mas você é feio. Um a zero, o Nicolas Walter certo, mano. Um a zero, agora é menor. Segura o rojão que o Nicolas vai vir, hein? Vai que vai, moleque doido! É o menor que ataca! É o menor que ataca? É o menor que ataca? Já pela cuispe de flow, branco sulista. Tu é filho do espinarte? Não sei, mas eu te amasso do mesmo jeito. Porque se é pra fazer o rap, eu vim te fazer direito. Ah, no rap improvisado. Quer fazer direito, mas tu nem é advogado. Sabe que eu rimo sem caô? Tu quer me brecar de colar no Amazonas? Porque tua mina vai me mamar no show. Não, realmente eu não sou advogado. Sabe que rimando agora você é um abestado. Eu preferia ser mil vezes advogado Do que ser um corrupto e fingir ser deputado. Tá tranquilo, eu uso neurônio. Vou explicar por que tu tem cara de demônio. Porque tu é advogado e eu não tô a esmo. Advogado do diabo, tu é advogado de si mesmo. Nada a ver, cê sabe que agora cê é arrogante. Eu sou demônio da aldeia, roubei o espaço do cante. Cê nunca vai entender a fita ou o aliado. Na verdade, o seu zumbi se prepara pra um bificado. Mas eu te bato e marco o meu gol. Quer roubar o espaço do cante e critica o speed flow? Que porra é essa, mano? Aqui eu tô no âmbito. Se o rap é um carro, tu é só um cone de trânsito. Cala a boca, que você é vacilão. O speed flow dele é foda, irmão. Só o que o seu não. É sério, o papo reto sabe que cê é piada. Ele ataca no speed flow. Tu só fala nada com nada. Legal, então eu mando a rimar rara. O menor falou do cante e tá pagando o pau pro cara. Mas o bagulho é doido e eu vim pra botar no beat. Quando o cante beija o menor, ele fala... Oh, shit! Nada a ver, seu aliado. Papo reto, eu acho que você é um abestado. Viu a batalha de trio que cê tava lá todo chegado? Se o cante tomar banho, o Nicolas morre afogado. Entendi nada. Tua rima foi fraca. Não teve flipada. Bagulho é muito doido. Agora você admite, o menor tá tão cagado que desencaixou do beat. Para tudo, para tudo! Para tudo! Quatro versos pra cada um, tá bom demais. Valeu, valeu, valeu! Menor atacou. Nicolas Walker da Silva respondeu. Beleza. Acabou. Rapaziadinha, por vocês... Nicolas, 2x0, certo? É isso? Segundo round de janet. Nicolas, 2x0, certo? Valeu, menor? Satisfação geral, satisfação menor. Valeu demais, menor! Valeu, que solista, cara. Quando o treinador orar aí, velho... Tá ligado, né, tio? Vamos pra cima! Vamos visualizar o papai. Bora que bora! Ô, Nicolas, vieram no chat aqui e resgataram uma mensagem pedindo assim, ó... Pede pro Nicolas imitar o Nog. Soca, Mika! Cara, só fala isso, velho! Fala outra coisa, mano! É porque ele fala que a música do Tabadour, velho! Tá ligado? Soca, Mika! Tamo junto, Fabiano! Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar. Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir. Eu não faço ideia onde isso vai dar. Mas não importa, nem importa. Não faço ideia onde isso vai dar. Então... Tchau, tchau.